Música Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia de alegria Cantamos contente a canção do dia Meus amores, mais uma quinta-feira Muito divertida para nós, viu? E hoje nós vamos iniciar mais uma vez Com a Tia Fâmela Dançando e cantando Porque hoje é dia de movimento Então vamos dançar com a gente Para aquecer, exercitar os músculos E aí, vamos lá? Vamos! Põe pra gente, Tia Fâmela Essa música vocês amam Então dança com a gente, hein? Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança bem legal Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança bem legal Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê É uma dança sem igual Tiu-tiu-ê, tiu-tiu-ê A dança bem legal Jujubei, jujubei É uma dança sem nome É na frente Jovem do patate Pernas dobradas Os pés traídos Cabeça topo Lindo atrapalho Jujubei, jujubei É uma dança bem legal Jujubei, jujubei É uma dança sem nome É na frente Jovem do patate Pernas dobradas Os pés traídos Cabeça topo Lindo atrapalho Uma rodadinha Jujubei, jujubei É uma dança bem legal Jujubei, jujubei É uma dança sem nome É na frente Pernas dobradas Os pés traídos Cabeça topo Lindo atrapalho Uma rodadinha É na frente Jujubei, jujubei E aí galerinha Deu pra aquecer Deu pra se movimentar Chega eu Concei E você já Ai, eu também E agora Nós vamos ensinar pra vocês Como é divertido brincar Com materiais que você tem em casa Tá bom? Hoje nós vamos precisar de que Já põe ela? De uma bacia Duas Duas Com água E você pode pegar Alguns objetos Alguns brinquedos Rodinha Brinquedos Que possam molhar Carrinho Bonequinha Mas que possam ser molhados Tá bom, crianças? E você pode utilizar também Concha Esculadeira Pegador de macarrão Calma aí Calma aí Calma aí Nós vamos mostrar pra vocês Na praça que vai se briga Tá bom? Então Girou Girou E Voltamos E olha só Já estamos aqui Nós temos aqui Um pegador de macarrão Mostra aí Tátia Olha Pegador de macarrão Que a mamãe deve ter Com certeza Tá bom? Nós temos Uma concha Que a mamãe também tem E temos também Uma Peneira E aí a tia Pamela Vai mostrar pra gente Como é que se briga Mas antes disso Tia Pamela Mostra pra eles Os objetos que tem aí No seu baldinho Olha só Eu escolhi Peguei bolinhas Peguei também Pecinhas de montar Pequenininhas Olha só, galera Tá vendo? São coisas que vocês têm aí em casa Peguei também Umas grandes Olha só Peguei Um Pegacinho de um trem Olha só, galera Porque já foi quebrado Mas não tem problema Aí você pode pegar Carrinho Coisas que possam ser molhadas Tá bom? Pra mamãe ficar brava Isso mesmo Então vou começar Vou começar a utilizar Esse pegadorzinho E contando também Crianças Que nós vamos trabalhar O que, tia Tátia? Vamos trabalhar A nossa coordenação motora Através da transferência de objetos Isso mesmo Porque nós vamos transferir De uma bacia Para o outro Um movimento De pegar Né? Isso tudo vai trabalhar A sua coordenação motora Pra você Daqui a uns anos Ficar craque Escrever muito lindo Isso mesmo Então vamos começar Vou tentar pegar aqui Consegui Parabéns E põe na outra bacia Transferir, tia Pana Agora eu quero usar a concha Ai, que vai ser difícil Vai que você consegue Você é esperta Assim como os nossos aluninhos Aí em casa Olha Consegui Muito bem É um pouco difícil, tia Tátia Mas não É impossível Agora eu vou utilizar Essa peneira aqui Que é bem grande Acho que vou conseguir Pegar uns dois objetos Consegui Consegui Nossa Olha só Quantos objetos Que a tia Pana Pegou Essa peneira É muito esperta Agora a tia Pana Vai transferir Não é? Vou colocar aqui Dentro do outro vasinho Muito bem Sabe, tia Tati O que eu posso também utilizar? Do que? Os meus pezinhos Sério? Então faz Deixa eu ver Vou fazer Vou tirar isso aqui Daqui Olha só Estou sem sapato E vou Pegar É divertido, gente Porque nessa Nessa bacia aqui Tem água E aí fica muito mais divertido Não é? Olha Vou pegar esse Vai, tia Pamela Que você consegue Consegui Tia Pamela Tia Pamela Tia Pamela Tia Pamela Olha só Gente, como é legal Tia Pamela Agora usa Usa o pegador Para pegar os pequenininhos Que é mais legal Olha aí Olha aí galera A tia Pamela Tá transferindo Todos os objetos De um De um local Para o outro Olha gente A sua formação Motora Vai ficar ótima Tia Pamela Ai É um beijo Brincadeira Agora eu vou utilizar Os três Ei Foram todos Todos Parabéns Tia Pamela E aí você De casa Também vai fazer Essa brincadeira Tá bom? Transferir De um lugar Para o outro Você viu como é fácil Com coisas que você tem Em casa Ai o que a mamãe vai fazer Vamos fazer um combinado Mamãe Grava o seu filhinho A sua filhinha Fazendo essa atividade Muito fácil E nos enviem Tá bom? Porque nós queremos ver Nós queremos ver Como as crianças estão Não é Tia Pamela? Isso mesmo E também vai matar Um pouquinho Da nossa saudade Né? Está enorme Então meus amores Eu espero Do meu coração Que vocês façam A atividade Nos enviem Um videozinho Vocês brincando Tá bom? E olha só Por hoje Tia Pamela É só Mas amanhã Tem mais Muito, muito, muito mais E amanhã Lembrando Que é um dia muito especial Dia 5 de junho É dia Do meio ambiente Isso mesmo E essa semana A gente trabalhou Muitas atividades De como ajudar O nosso meio ambiente Isso mesmo Então meus amores Um grande beijo Tchau Tchau Tchau